Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o caso Lindy C. Hawker, que ocorreu no Japão no ano de 2007. Mas antes de começarmos, como vocês já sabem, eu vou indicar um canal parceiro aqui. É o canal do Nicolas, o Neuromágico. Lá, ele fala sobre hipnotismo, ilusionismo e alguns truques de mágica. Ele também fala como alguns pastores de igreja se utilizam de técnicas para poder enganar seus fiéis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu indico o canal dele para vocês. Vão lá e comentem que vocês vieram pelo canal do Júlio Chagas. O link vai estar aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lindy C. Hawker nasceu em 30 de dezembro de 1984, na cidade de Coventry, na Inglaterra. Ela morava com seus pais, Bill e Julia Hawker, e duas irmãs chamadas Lizzie e Louise. Ela concluiu o ensino médio na Escola Rei Henrique VIII, em Coventry, uma escola particular fundada em 1545, considerada uma das melhores da Inglaterra. Mais tarde, ela ingressou na Universidade de Leeds, onde estudou Biologia, se formando em 2006 e se destacando entre os demais alunos de sua turma. Lindy C. tinha o objetivo de fazer mestrado, mas ela decidiu que queria dar uma pausa nos seus estudos. Ela, então, foi para o Japão em outubro de 2006, aos 21 anos, e lá ela passou a dar aula de inglês na filial de uma das maiores escolas de idiomas do país. Lindy C. passou a morar em Tóquio, capital e maior cidade japonesa, onde dividia um apartamento com mais duas professoras, que, assim como ela, também eram estrangeiras. Segundo parentes e amigos, Lindy C. adorava o Japão e a cultura japonesa. Ela costumava explorar o país sempre que podia, e assim conhecia cada pedaço dele. Em 20 de março de 2007, cerca de cinco meses desde que Lindy C. se mudou para o Japão, ela conhecia um homem chamado Tatsuya Ichihashi, de 28 anos, ao sair de um trem do qual ela pegava todos os dias quando voltava do trabalho. Tatsuya nasceu em 5 de janeiro de 1979, na província de Gifu, no Japão. Seu pai era médico e sua mãe dentista. Ele tinha uma vida mais que confortável. Tanto que, apesar de ser formado em horticultura pela Universidade de Shiba, ele não trabalhava e vivia de uma pensão no valor de 100 mil ienes, cerca de 5 mil reais na época, que era dada por seus pais. No trem, Tatsuya ficou encarando Lindy C. por um tempo. Quando ela desembarcou, ele a seguiu e a abordou enquanto ela pegava sua bicicleta para ir embora. Ele disse para ela que era um dos seus alunos, o que era mentira. Mas como a jovem dava aula para muitas pessoas e não se lembrava de todas elas, meio que ela acabou acreditando nele. Tatsuya sabia que Lindy C. era professora de inglês, pois ele já estava seguindo e coletando informações sobre ela fazia algum tempo. Enquanto a jovem subia em sua bicicleta, ele continuou conversando e quando ela começou a pedalar para ir embora, ele a acompanhou correndo ao lado dela e fazendo perguntas do tipo de onde ela era, onde ela estudou, o que ela estava achando do Japão e etc. Ele fez isso até chegar em frente ao apartamento dela, onde ele pediu um copo de água. Lindy, por estar com pena do rapaz, por ele ter corrido até lá e estar muito cansado, ela o convidou para entrar em seu apartamento. No apartamento, é dito que, por precaução, Lindy C. apresentou Tatsuya para as duas mulheres com quem ela dividiu o apartamento. Após isso, Lindy C. deu um copo com água para o rapaz, que disse estar muito agradecido. E como forma dessa gratidão, ele fez um desenho dela e assinou seu nome, junto com o número de telefone e o seu endereço de e-mail. Lindy C. era uma garota muito prestativa e atenciosa. É dito também que ela sempre via o lado bom das pessoas e não passava por sua cabeça que alguém quisesse lhe fazer mal. Tatsuya era inteligente e percebeu isso nela. Ele se aproveitou dizendo que estava com dificuldades na aula de inglês e que, se fosse possível, gostaria que ela lhe desse aulas particulares e que ele pagaria bem por elas. Eles, então, combinaram em se encontrar em quatro dias em um café nas proximidades, onde ela daria as aulas particulares para ele. Nesse mesmo dia, após Tatsuya ir embora, Lindy C. mandou um e-mail para o seu namorado, que estava na Inglaterra, contando sobre Tatsuya, como o conheceu e que daria aulas particulares de inglês para ele. Em 24 de março de 2007, Lindy C. se encontrou com Tatsuya no café, como eles haviam combinado, e lá iniciaram a aula de inglês. Após o término da aula, eles se dirigiram para o balcão, onde Tatsuya foi pagar a conta. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram esse momento. Os dois conversam por um tempo e Tatsuya começa a se desculpar com Lindy C., alegando que esqueceu parte do dinheiro que tinha que pagar para ela. Tatsuya, então, sugere que ela vá ao apartamento dele para pegar o dinheiro. Lindy C., sem desconfiar de nada, aceita o convite do rapaz. Eles saem do café e pegam um táxi. Chegando na frente do apartamento, os dois descem. Tatsuya paga pela corrida e Lindy se pede para o taxista que a espere, pois ela já iria voltar. Após sete minutos de espera, o taxista decide ir embora, já que Lindy C. não retornou. Ela não retornou, pois assim que entrou no apartamento de Tatsuya, ela foi surpreendida por ele, que a agrediu brutalmente. Devido à agressão, Lindy C. ficou inconsciente, e o rapaz aproveitou para amarrá-la e amordaçá-la, e em seguida, a violentou. Além dos abusos, Tatsuya também a espancou, e quando se sentiu satisfeito, decidiu que tinha que se livrar dela. Ele então a estrangulou com tanta força, que chegou a quebrar a cartilagem do pescoço da jovem. Com Lindy C. morta, Tatsuya raspou a cabeça dela, e em seguida, colocou seu corpo nu dentro de uma banheira na varanda do seu apartamento. Ele ainda encheu a banheira com uma mistura de areia e terra compostada, geralmente usadas para plantação, já que essa mistura acelera a decomposição de materiais orgânicos, assim como o corpo humano. E apesar de ter planejado concretar o corpo da jovem, Tatsuya mudou de ideia, e decidiu deixá-lo na banheira até ele se decompor. Como Lindy C. não compareceu na escola de idiomas para dar aulas, os funcionários do local suspeitaram que algo poderia ter acontecido, já que a jovem era muito responsável, e não faltaria assim sem ao menos avisar. As duas moças que dividiam o apartamento com ela, também estranharam o fato de Lindy C. não ter retornado, e tanto elas quanto a escola entraram em contato com as autoridades. Eles passaram a informação de que Lindy C. tinha ido dar aula de inglês particular para um jovem chamado Tatsuya Itihashi, e após isso, não retornou mais. Então, no dia 26 de março de 2007, dois dias após o desaparecimento da jovem, a polícia decidiu ir atrás de Tatsuya. Por volta das 5h40 da tarde, dois policiais foram mandados até o apartamento dele, mas eles não foram autorizados a bater na porta sem ter um bom motivo. Eles, então, ficaram esperando na frente até a segunda ordem. Apesar de todas as luzes do apartamento estarem apagadas, os policiais notaram que havia alguém lá dentro. Passados alguns minutos, os policiais receberam uma informação da central de que Tatsuya, seis anos antes, já havia sido acusado por roubo e agressão a uma mulher, e de que ele poderia ser perigoso. Os policiais, então, decidiram pedir reforços, e por volta das 7h30 da noite, mais sete policiais chegaram ao apartamento. Eles bateram na porta e Tatsuya os atendeu. Apesar de estar descalço, ele estava com uma mochila nas costas, como se estivesse com pressa para sair do apartamento. Os policiais o comunicaram da situação e disseram que estavam procurando por uma estrangeira chamada Lindsay. Nesse momento, Tatsuya saiu correndo do apartamento para fugir dos policiais, um deles conseguiu agarrar sua mochila, mas o rapaz a soltou e continuou fugindo. Ele foi para as escadas e os policiais foram atrás dele, até que ele saltou os últimos metros de escada até o chão, se distanciando ainda mais dos policiais. Ao sair do prédio, ele foi perseguido por outros policiais que estavam lá embaixo. Tatsuya também conseguiu despistá-los, correndo bem rápido e em zigue-zague. Ele tinha um excelente condicionamento físico, era praticante há muito tempo de artes marciais e costumava pedalar 25 quilômetros todos os dias. Dessa forma, os policiais não conseguiram alcançá-lo e ele fugiu. No apartamento de Tatsuya, a polícia localizou vários pertences de Lindsay espalhados pela sala e, posteriormente, localizaram seu corpo enterrado na banheira que estava na varanda. Eles notificaram os familiares da jovem na Inglaterra, que ficaram muito abalados com a notícia. O namorado dela rapidamente foi até o Japão para fazer a identificação formal do corpo e, junto com a família, acertar toda a documentação para que o traslado pudesse ser feito o mais rápido possível. O crime foi amplamente noticiado pela mídia, tanto no Japão, onde ocorreu o crime, quanto na Inglaterra, que era o país de origem da vítima. Ele também foi comparado inúmeras vezes ao caso Lucy Blackman, que ocorreu no Japão no ano de 2000, onde Lucy, também uma cidadã inglesa, foi violentada e morta por Joji Obara, um violentador em série, cujas vítimas ultrapassam mais de 400, e ele tinha o costume de filmá-las enquanto as violentava. Eu tenho o roteiro semi-pronto desse caso e, futuramente, eu pretendo trazer-lhe bem detalhado aqui no canal para vocês. Voltando ao caso de Lindsay Hawker, a polícia não tinha nenhuma pista de onde Tatsuya e Tihashi poderia estar. Havia teorias de que talvez ele tivesse tirado a própria vida em algum local afastado para que ninguém encontrasse o seu corpo ou que ele tivesse fugido do Japão com documentos falsos. De qualquer modo, a polícia estava tendo dificuldades para encontrá-lo e a família da vítima junto com a mídia estavam pressionando as autoridades para que o caso não caísse no esquecimento. A polícia chegou a divulgar imagens de Tatsuya feitas com a ajuda de um software, no qual mostrava o criminoso disfarçado e espalharam vários displays de silhueta com a foto do criminoso em tamanho real. Eles divulgaram também o desenho que ele fez para Lindsay, na esperança de que se ele fizesse outro desenho para alguém, essa pessoa poderia reconhecer os traços e denunciá-lo. No início de 2008, a polícia foi investigar um suposto avistamento de Tatsuya em um clube gay, onde vários homens alegaram que dormiram com ele antes de terem conhecimento da sua verdadeira identidade. Mas após isso, Tatsuya não apareceu mais no local e a polícia não conseguiu mais localizá-lo. As autoridades chegaram a oferecer uma recompensa de 1 milhão de ienes, cerca de 50 mil reais por informações que levasse à sua captura. Em outubro de 2008, já haviam cerca de 140 policiais trabalhando no caso e se dedicando exclusivamente a ele, o que tornou essa investigação uma das maiores do Japão. Em 26 de junho de 2009, a Agência de Polícia Nacional do Japão aumentou a recompensa de 1 milhão de ienes para 10 milhões de ienes, cerca de 500 mil reais por informações que levassem à captura de Tatsuya. Ele já estava na lista dos homens mais procurados do país e mesmo com seu rosto sendo divulgado em toda parte, parecia que Tatsuya havia evaporado. Em 10 de novembro de 2009, mais de dois anos após o crime, Tatsuya e Tihashi finalmente foi preso enquanto tentava embarcar em uma balsa que ia de Osaka para Okinawa. O motivo pelo qual ele conseguiu ficar mais de dois anos à solta sem que fosse reconhecido é que ele fez vários procedimentos cirúrgicos que alterou a sua aparência, o deixando irreconhecível. Inclusive, algum desses procedimentos foram feitos por ele mesmo, no qual ele chegou a cortar uma parte dos seus próprios lábios para que ficassem mais finos. Isso garantiu que ele vivesse uma vida relativamente normal no período em que ficou foragido. Ele saía para se divertir, se relacionava com outras pessoas e até chegou a trabalhar por um ano e dois meses em uma construtora na cidade de Osaka. A polícia só conseguiu chegar até ele por conta de vários informantes que incluíam funcionários de uma clínica de cirurgia estética em Nagoya, onde Tatsuya realizou um dos seus procedimentos cirúrgicos. E também um funcionário da construtora em Osaka, onde Tatsuya havia trabalhado por mais de um ano. E um funcionário da empresa de balsas, também em Osaka, onde ele tentava embarcar para Okinawa e foi preso. De acordo com as notícias que li, a recompensa de 10 milhões de ienes foi dividida entre todos os informantes que ajudaram na captura do criminoso. Muitos acreditam que sua família o ajudou com recursos enquanto ele esteve foragido. Mas isso nunca foi comprovado pela polícia. Desde o crime e a fuga de Tatsuya, que durou mais de dois anos, a família de Linsen se manteve perseverante no intuito de localizar o criminoso. Eles viajavam da Inglaterra para o Japão várias vezes. E lá, eles distribuíam folhetos com fotos de Tatsuya e informações a respeito do crime, pedindo para as pessoas que se ouvissem era para comunicar às autoridades. Eles até chegaram a receber várias cartas de ódio do público, os acusando de se aproveitarem da publicidade e lucrarem com a morte de Linsen. Sendo que, na verdade, os custos das viagens, mais hospedagem, impressão de folhetos e outras despesas somaram mais de 100 mil libras, mais de 700 mil reais se convertido para dias atuais. O próprio Bill Hawker, pai de Linsen, disse que ele tinha o próprio negócio há mais de 30 anos, só que agora ele estava falido e que até chegou a pegar dinheiro emprestado com uma de suas filhas para poder cobrir alguns custos. Quando Tatsuya Tihashi foi finalmente preso, a família estava na Inglaterra e assim que receberam a informação da prisão dele, eles viajaram para o Japão e agradeceram a todos os responsáveis pela captura do criminoso. Tatsuya negou o crime, mas devido às inúmeras provas que a polícia tinha contra ele, ele acabou confessando. Os psiquiatras que o avaliaram disseram que ele é uma pessoa solitária, obcecado por boa forma física e que tem um interesse incomum por mangás violentos. Em 21 de julho de 2011, quatro anos após o crime, Tatsuya Tihashi foi declarado culpado por violentar, matar e ocultar o corpo de Linsen Hawker. Ele foi condenado à prisão perpétua. A família de Linsen solicitou ao tribunal que Tatsuya recebesse a pena de morte, mas o tribunal alegou que a pena de morte era inadequada para ele, já que o mesmo não possuía condenações anteriores por homicídio e que também ele tinha 32 anos e era considerado novo, tendo grandes chances de ser reabilitado. No Japão, é muito raro um criminoso ser condenado à morte por matar apenas uma pessoa. Lá, geralmente só recebe a pena de morte quem mata mais de uma. Na prisão, Tatsuya escreveu um livro intitulado Até que eu fui preso, que foi publicado em 2011. Nesse livro, ele conta o seu lado da história e como foi sua vida enquanto esteve foragido por mais de dois anos. Ele chegou a oferecer todos os royalties que seu livro pudesse gerar para a família de Linsen, mas eles recusaram. Em novembro de 2013, foi lançado o filme Eu Sou Itihashi, baseado no livro que Tatsuya escreveu na prisão. O filme, assim como o livro, conta a história de Tatsuya no período que ele esteve foragido e o que ele fez para sobreviver nesse tempo. Lindy Seihalker, nascida em 30 de dezembro de 1984, na cidade de Coventry, na Inglaterra. Era uma moça atenciosa, prestativa e estudiosa. Aos 21 anos, ela foi para o Japão, um país do qual adorava, onde passou a ensinar inglês. Em 20 de março de 2007, ela conheceu Tatsuya Itihashi, que quatro dias depois, a violentou e a matou. Ele fugiu e conseguiu permanecer foragido por mais de dois anos, até que foi preso e hoje cumpre sua pena de prisão perpétua. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do Neuro Mágico. Se vocês puderem, vão lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti